Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de World of WoWzinho. Estamos aqui pra fazer mais um pouco de leveling com o nosso Hulk, né? A gente tá upando relativamente muito rápido. Tô aqui agora que eu vi que a minha arma não tá ornando muito bem, né? Uma ficou com o Transmog e a outra não. Mas é a questão de leveling quando a gente vai upando, consequentemente a gente substitui equipamentos e aí o Transmog vai pro saco. Então não compensa gastar dinheiro com isso, tá? Manos, eu tô louco pra upar esse personagem logo aqui, porque eu percebi que os Transmogs no Elfo Noturno fica muito da... Olha lá na frente, tá bugado. Eita, porra, dancei aqui já. Pera aí, manos. Deixa eu matar esse cara aqui, guys. Isso tá fora de alcance. Que isso? O cara manteu o Invisível pra cima de mim, velho. O cara meteu o Sumir pra cima de mim. Olha como é que fica da hora o Mog, mano. E ele anda meio badass, tá ligado? Que fera. Aí eu agri-humano aqui. Rapaz, já tô rotacionando até sem... Até sem interface, pelo amor de Deus. O Guizinho já tá masterizando o que fala, né? Ó, tô usando esses talentos aqui. Aqui é só pra bufar veneno, mano. Tá ligado? É bufar veneno mesmo? Energia. Acerto crítico dos seus ataques que geram ponto de combo. Aumento do dano de veneno, tá ligado? É só... É single target veneno essa build aqui. E aí eu tô arregaçando. Vamos matar um bicho aqui só pra vocês verem o drama, ó. Carrotizão. Pá. 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 Já era. Já era. Tô fazendo as missõezinhas aqui de Pandaria, manos. E vou deixar pra joinar um... Uma dungeon. E vamos joinar também um PvP, tá? Esse vídeo aqui é mais um vídeo daqueles de Up. Então, antes de mais nada, muito obrigado a todo mundo que é membro aqui do canal. Muito obrigado a todo mundo que se inscreve, que deixa os comentários aí falando coisas que... É... Ajudam a gente a desenvolver, né? Ajudam a gente a crescer. Críticas construtivas. Muito obrigado por tudo, rapaziada. Vocês são foda. Muito obrigado pelo apoio, tá? E, manos, estamos aqui então fazendo as missões. Vamos que... Vamos ver. Eu acho que eu vou dançar nessa aqui. E, beleza. O cara me agarrou. Me solta, cara. Isso tá longe demais. Eu não posso... Eu não posso colocar o invisível. Porque se eu coloco o invisível aqui... Eu vou dar uma curinha já. Ah, de novo, mano. A mecânica do cara me agarrar. Beleza. Então vamos tacar um envenenar nele aqui. Se eu ficar invisível, eu acredito que ele vai resetar. E não é uma coisa boa pra nós, não. Eu tô conseguindo gerar um pouco mais de energia agora. Por conta dos talentos. E... Lute pela sua vida. Fight for your life. Valeu. Tô fazendo as missões aqui em Pandaria pra poder aproveitar o bônus, né? Eu não sei. Agora eu tô em dúvida se esse bônus de caminhada temporal de Pandaria aqui... Fazer missão no mapa. Porque ontem na live a gente tava conversando a respeito disso. E os caras falaram, mano, não sei se missão adianta. Mas eu tô sentindo que tá upando bem mais rápido, velho. Não sei. Pode ser o vento da sabedoria também que tá ajudando. Pode ser, mas... Ó. Já vou entregar essa missão aqui. Se liga, na... Que é um, tudo faz. Forever. Uma barra e meia por uma missão de dois segundos. Tá ligado? Vou ajudar o mano a sair aqui da... Da área da... Do cercadinho dele ali. Demorou. Missão de matar os caras, mano. É... É worth. Ou não. Passaríamos uma batalha feroz. Você se ocupa dos Hosen's, enquanto eu corro. Se tudo der certo, nos encontramos na vila. Asga, peixe. Cara, peraí que tá estranho. Opção... Não. É... Addons. Tô com o Plater ativado, né? Eu desativei o Pão. Tem que... Tem que... Eu tô com dois Addons de coisa ativados, mano. Deixa eu desativar o Treat Plates. E recarregar o Wii aqui. Com dois Addons aí não dá. Aí, mano. Aí, aí. Agora ficou assim. Agora ficou bom. Porque sumiu as paradas da vida do cara aqui, ó. Tava aquela seta em cima. Agora a gente sabe que as missões são... Os que a gente tem que matar pra missão são os que são laranja. Então já ficou worth. Então... Vou olhar de... Opa! Opa! CBzinho pra nós. Opa! Só matar essa turma aqui. Ah, eu usei envenenar duas vezes. Preciso de um alvo. Ok. Não posso ficar usando envenenar toda hora, né, mano? É só matar... É matar 10 Rosandes, né? Rosandes, como ele falou. Nossa! Essa BG demora uns... 900 minutos pra acabar, véi. Meu Deus, mano. A gente pegou justo a BG, a zona mais longa que tem. Só que essa BG aqui, a gente cria novas oportunidades. Aí, mano. Agora, como a gente tá fazendo BG... Aí sim, a gente vai ativar o Treat Plates e de ativar o Plater. Porque aí vocês vão ver como é que... Que fica massa, ó. Que pegaram aí. Lembrando que isso aqui eu peguei do Jagan, tá? Então... Se você falar... Ô, tá muito louco, Huli. Como é que eu faço pra pegar? Vai lá no canal do Jagan, mano. O mano tá lá na descrição dos vídeos dele. Ele tem o vídeo de Addams e no vídeo de Addams tem as paradas pra você poder pegar isso aqui. Ontem eu mandei mensagem pra ele porque eu assisto sempre o conteúdo do Jagan porque eu gosto muito dele, né? Aí, eu tava assistindo e falei... Mano, que Plater massa, velho. O de PvP, ele consegue ler o nome dos caras, ver tudo certinho. Aí, eu falei... Mano, me passa esse Plater de... Esse Treat Plates, né? De PvP aí. Aí, ele foi e falou... Mano, tem lá nos meus vídeos. Pega lá. Aí, eu fui lá, peguei e instalei. Agora, eu tô com os dois também. Um de PvP e um de PvE. Só que eu tenho que lembrar de trocar todas as vezes que for fazer isso. Tem uma presença de Ivar aí contigo. Tem um chamãozinho de se leve. Ih, já tô... Ixi. Já tô dentro da treta. Já tô dentro da mutreta, mano. É legal de oinar BG e de oinar uma... Uma dungeon ao mesmo tempo que, geralmente, quando a gente sai de uma, já entra na outra instantânea, tá ligado? Aí, eu... Aí, eu... Mano, deixa... Let's go, boys. Cês viram que lá na área de começo, minha sadaga tava esquisita? Aí, eu não envenenei, cara. Meu Deus, como é que eu posso ser o hulio venenoso se eu não tenho os meus venenos? Aí, agora. Let's go. Ladies and gentlemen. Prepare for battle. Deixar aqui na área do... Tá, vamos ver, mano. Nosso time tem dois priest, sendo um deles healer, a gente tem um healer... Dois healer, a gente tem um pala healer também pra poder dar uma segurada. Ok, mano. Eu vou tentar, nessa partida aqui, ficar junto com o cara da flag. Porque eu, geralmente, eu saio do cara da flag pra poder fazer um PVP, né, mano? Aí, não bate em mim, não, véi. E... Foda-se. Ah, mataram o cara já, mano. Ai... Que isso? O cara mandou bem. E counterou... Total. Mas eu acho que ele não me marcou. Nossa! Eu fui totalmente alterado por esse... Esse Hunter, mano. Falei que ia ficar com o cara da flag e não fiquei com o cara da... Pode ser que os caras... Os caras que estão level 49 nessa BG aqui, eles vão estar bem, mas... Safe que eu, acredito. Eles já vão ter as skills, né? Aí começa Fear... Fear the Walking Dead. Tá vendo? Parece que eu não bato nos caras, mano. Faquinha! Ai, a faquinha não foi. Recuperaram a flag? Não. Ó, já tá indo os caras do time dos malucos lá recuperar. Vamos tentar dar uma segurada. É, a flag nossa tá entregando. Beleza. A gente mata esses caras aqui... E vai lá proteger. Mano, eu tô no... 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 Sanhasse desse Hunter. Metei um healer com eles ali. Precisava de mais gente, hein. Vou pular nesse healer, mano. Tunei de novo. Desar... Ai... Eu acho que eu não mato ele. Nossa, olha o regaço que eu fiz, mano. Meu Deus, mas... Ai, o... O Hunter... Cara, olha o regaço que eu fiz no healer. Ele não conseguiu castar uma cura, velho. Só que o... O Hunter tava ali na contenção, né. Os Hunters estão sendo um problema nas BGs, velho. Juro pra vocês. Um que tá muito forte. Dois que eles veem os Hug e a regaça. Eles veem os Hug, filho. Falou... Opa. Opa, baby. Recuperaram a flag, amiga. Eu não tô fazendo nada. Deixa eu ver aqui como é que tá o big damage do rolê. Dano causado. O Hulli deu 15k, enquanto o top tá 55. Meu Deus, Helio. Eu tenho muito o que aprender. Eu tô mais morto do que viu. Ó a chamazinha. E aí, chama... Eu queria ter um speed pra poder chegar nesse cara, velho. A habilidade de speed minha tá demorando muito, 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 muito. É um talento, né, que a gente pode colocar pra poder... Estoura ele. Estoura ele que dá... Estoura ele. Estoura ele de novo. Perfeitamente, mano. Cara, o Hug tem dois stun pra abrir no cara. É muito forte. Tá ligado? Você abre com o primeiro stun invisível. Aí depois... Nossa, o Pristizão pegou, velho. Quero ver quem que vai tirar essa flag desse Prist aqui agora. A primeira você abre invisível. E depois, quando você tá... O cara saiu do primeiro stun, você consegue dar uma Pemba nele. Vem, vem a Pristiz. E a gente já encontra com os caras aqui, ó. Já faz um... Brega de geberon. Vamos dar o Inve. Eu tenho que acabar com a jogada... Aí, cara, eu vou focar em atrapalhar o Healer. Porque ele vai ficar lá atrás, ó. Tunei. Vamos! Vamos! Interrompi? Boa, molecote! É isso! Tá tendo esse DKzão aqui? Envenenar. Ok. Beleza. Cara, o Loki tem muito escudo, tá ligado? Vou meter um Furzão nele ali. Demos só a última habilidade pra poder dar o Killing Blow. Nice, velho. O que que aconteceu aqui? Eu acho que todo mundo perdeu as flags. Que bosta! Ai, mano. Fizemos a limpa. Mas todos perderam as flags. Agora a gente tem que fazer o trabalho tudo de novo. Vamos aqui, vamos aqui. A real, mano... Ei, fodeu. Morri. Ai, cara. O problema é que você fica marcado. Puts, encontrei que o time dos caras ali não deu muito bom. It's all good. I should slay it with the team with... That a rogue was of me. Ah, tinha um hug na Julissa do Blading Hollow. Tinha um hug nela. Ela falou que deveria ter ficado com o time. Mas aí ela perdeu a flag e pediu desculpas. Olha que atitude legal, mano. Porra. Aí o cara mandou pra ela. Não, tá tudo bem. Relaxa. Legal isso, velho. É raro, viu? Vocês acabaram de presenciar uma parada que é... Porra. Ali, ó. Vamos pegar o cara da flag. Então, mano. E se eu fizer isso aqui? Os caras ficam bolados. Vai ficar aí travado um tempinho, mano. Eu preciso de time pra poder... Eu vou sapar ele de novo. Ai, bosta. Meu Deus, mano. Não tenho o que fazer. É foda. Mano, uma coisa que tem que aprender é que e o Hug nunca pode ir no cara sem o time tá fazendo a front ali, tá ligado? Você tem que ser o cara que analisa a luta e aí você vai num cara que já tá meio na bad pra você só executar seu combo nele. Porque se você for assim, meio... Meio away, velho. Não tem condições. Eu não sei. Eu não sei se eu fico pra proteger ou fico pra... Ou vou lá tentar recuperar. Acho que eu vou lá tentar recuperar, né, mano? A galera tá só agrupando aqui. Ok. Cara, legal, velho. A galera tá com um pensamento bem bom, viu? Tá agrupando. Só que o problema é que tem uma galera ali que vai entregar a parada. Fodeu já. Já vamos matar esses caras aqui? Mandar eles de base? Calmou. Dormou. Venenou pra carai. Garrotezão. Ok, agora a gente volta pro plano inicial. Cara, matar o Hunter que tava aqui, né? O Hunterzão tava... Cara, eu tô começando a pegar medo de Hunter, tá ligado? Porque ele consegue subir muito rápido e o cara dá o desvencilhar, joga uma trap e já era. Tô vendido. O Invisível aqui por cima? Nossa Senhora. O que que tá acontecendo aqui, cara? O que que dá pra fazer? Tinha um stun nele. Vai. Boa. Matamos um... Vou dar um Cegar nesse aqui. Vira no... Não vai curar ninguém. Boa, mano. Nossa, esse Cegar aqui foi da hora, hein? Dá pra desarmar ele? E... Vai entregar, mano. Cadê o cara da flag? Acho que eles mataram. Só que eles devem estar em treta lá. Ih, pegaram de novo a nossa. O maluco pegou pra poder recuperar. Se a gente correr, mano, eu acho que dá pra pegar o cara na saída aqui. Ai... Tá um bololô ali no... Nossa, mano. Nossa, eu achei que o cara da nossa flag tava lá... Nossa, eu acho que a gente perde a flag. Acho que dá muito ruim aqui. Hum... 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 Não deu muito. Olha o outro stun, ó. Ai, stunei. Desarmei. Vou encher o saco desse healer aqui, véi. Ai, tomei fear. Não! O healer tá quase morto! Puta que pariu, véi. Tô falando pra vocês que Han tem uma desgraça na vida do ser humano. Morri. Morri, mano. Esse cara tava brigando ali. Vocês viram que só eu bati no healer, mano. Se alguém tivesse dado um daninho a mais ali, aquele healer tinha caído super. Vamos deixar esses caras aqui, mano. Precisa proteger aqui, ó. Precisa reagrupar na saída da nossa flag. Porque depois aí a gente tenta fazer uma doideira. O cara vai sair pela porta do meio, por onde que ele tá saindo. Olha aí, o cara tá ali, boa. Vamos acompanhar, vamos acompanhar. Se a gente tiver inimigo, a gente tenta sapar. E tenta fazer aquele combinho de double stuns e envenenar tudo quanto é veneno. E... Vou ficar aqui, mano. Não sei se esse Hulk ia aparecer. Ó, ó. Vou sapar o healer, ó. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ok. Ai, teleportei no Minion. Corre. Rapaz, eu e esse druid aqui tamo na dupla, hein. Ó o healer dos caras. Eita, me deu incapacitate. Preciso chegar mais perto. Taca a faquinha nele. Taca a faquinha. Taca a faquinha. Ah, agora você tá fudido. Ah, não é possível, mano. Ele já tava castando, cara. Eita. Mano, meu name is a hunter, cara. Eu ia muito stunar ele. Se eu tivesse stunado ali... Teria demolido esse cara, mano. Nossa, eu vou... Vou caçar esse hunter agora até... Que treta. Onde as treta estão rolando? Tô sentindo uma treta. Tô com frio, velho. Deixou o ventilador ligado ali. Agora tá... O cara tá indo pegar nossa flag mais uma vez. Ai, hunter. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, cara. Fiquei invisível. Invisível. Vou ver se eu der um jumpscare nele ali. Mas acabou que não rolou. É o precision, mano. Dúvidas que o cara tá jogando de precisão? Beleza. Eu acho que eu morro antes dele... Caralho. Caralho, velho. Meu Deus, mano. O que eu faço pra poder conseguir matar hunter? Caraca, o precision tá me unando, hein. O precision tá me unando. Eu tô bom pra matar healers. Mas em compensação, hunter tá foda. Eu até raciocinei direito ali, velho. Tinha que dar o pulo nele e tal. Mano, eu vou só infernizar a vida desse cara. Foda-se. Ai, de novo, velho. Não dá pra fazer nada, velho. O cara corre uma maratona olímpica. Forno. Puta, eu dei 82k, velho. Isso, isso aqui já é uma melhoria. Eu tava dando 25k no máximo numa BG. Perto do primeiro que deu 203k. Que foi o fucking hunter. Nossa, mas eu tava caçando também. Nossa. Eu tava caçando top damage do bagulho, velho. Não tem condições, né, mano. Eu, mero hug de 82k de bagulho. Talvez a gente já sai e faz uma dungeon, mano. Mas a gente ganhou. Foi muito bom. Bom que a gente já pegou honra também pra gente poder fazer nosso set. PvP. Cara, tá divertido jogar de hug, mano. Tô me divertindo pra caramba. Beleza, vamos entrar na dungeon. Ó, Warlords of Draenor. Essa aqui é da hora, mano. Adoro essa dungeon. Ih, é briga. A gente já entrou meio que nela um pouquinho mais avançada. É bom, né, porque como a gente tá gravando o vídeo, o importante pra nós é pegar o XP final. Essa build aqui, PvE, é meio tensa, viu, mano. Tem que espalhar garrote e tal. Tô com um veneno só. Deixa eu colocar o outro aqui. Tem uma... Tem uma... Mesmo assim ainda tá... Tá dando pra dar um daninho. Estamos sem um humano. Tirar um pouquinho o zoom pra vocês verem o bichão. Olha o tamanho da encrenca, mano. Nossa, que isso, véi. Eu acho que vai dar ruim isso aqui. Eu acho que vai dar ruim. Nossa, todo mundo stand de todos os lados que eu vou. Grandão tá quase morto. Nice. Eu tô preso. Eu acho que o cara morreu porque ele ficou na área do... Esses fogos aí, ó. Isso aí arregaça. Ó o tanque, doidão. Caralho. Mano, o Princh tá, tipo... Tá como? Os caras do Proudmoor, do Moon Guard... Ó, tem um mano do Nemesis aqui, mano. O Herded. O Herded BR, mano. Jogando Nemesis. Pecazão, cabuloso. Um salve pro Herded. É Herded mesmo? Herded. Nossa, mano. Ele tá jogando de... De anhole, mano. Respect. Vou tentar interrupt, guys. Please. Melhor cair fora. Vou chamar o Esco a bomba. O outro não tem. O outro não tem. Tá fora de alcance. Vocês vão queimar! Melhor cair fora. Vou chamar o Esco a bomba. Agora não tem não. Interrumpa pra nós. Boa. Agora eu tenho. Vou dar um curinho aqui. Porque eu tô fazendo o Healer sofrer. Beleza. Ó, ninguém terá minha potência. Segura. Caraca, se bobear nessa luta aqui, o palhinha consegue puxar a asa duas vezes, hein? Eu nem vi se eu peguei level. Não peguei, né, mano? Cara, a gente ganhou a BG, mas mesmo assim... Não pôr nada, cara. Ah, pôr umas duas barras só, né? Matando a nossa escolha, aqueles que não são dignos de servir, o exército de malditos. Sangue honra, mano. Esse é tudo que os dots entendem. Vem, meu chão. Sangue honra, mano. Eu penso isso. Tem que colocar meus dots tudo no bichão e deixar ele arder. Tamo batendo parecidão com os caras aqui, mano. É bom, isso é bom. Agora aqui é que o bagulho é doideiro. Tão invisível aqui só pra eu abrir um cara de novo. Matar o grandão. Nossa senhora! Não vi minha vida, mano. Não vi que eu tava tomando tanta pancada. Tá bem que o healer já tá pronto pra ressuscitar nós aqui. No último boss ali a gente vai dar uma apanhada, hein, mano. Ai, tô apanhando, hein. Tchau, 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 tchau. Sai do fogo, tanque, pelo amor de Deus. Boa. Boa, time. Cara, a gente já tá com 30 minutos de vídeo. Deu pra fazer um ABG e um PVP. Um ABG e um PVP é a mesma coisa, né, burro? Vou fazer um ABGzinho. Preciso chegar mais perto. Vou pegar um frontal aqui. Dinis. Dinis. É porque eu ainda não tô muito seguro, mano, com a rotação com os botões. Então eu olho muito pra barra, tá ligado? Aí se eu olho pra barra, eu automaticamente tomo... Tem que colocar umas skills aqui do lado, usar umas auras. Aí eu paro de olhar pra baixo na tela. O ideal é você sempre ver aqui perto do personagem, tá ligado? Que aí você consegue ir desviando das mecânicas. Enquanto você dá uma olhada nas skills que você vai poder utilizar. Ai, volta aqui! Ai, volta aqui! Por nada não, mas tem que matar o bicho, eu acho. Virou em mim, tanque! Porra, aí sim. Aí vira que tem que matar o... Aí sai da frente? Isso aí dói pra caralho. Ai, não vira pra mim, não! Nossa, eu tô com o mesmo... O mesmo plater do PVP, né, mano? O foda de sair de um e entrar no outro direto é que a gente esquece de mudar. Eu vou botar no do PVE aqui pra vocês verem, depois que a gente matar esse boss. Tá ali. Olha, ainda dropamos um trem aqui, mano. Vamos equipar. Coisa boa. Rapidão, addons. Aí a gente tira o plater, coloca... Tira o trite e coloca o plater. Porque um é pra PVP, outro pra PVE. Aí se liga como é que fica. O bom do SSD... SSD dá pra fazer essas paradas, mano. Caraca, os caras já chegaram lá no boss, velho. Oi, 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 oi. Que isso, que isso, que isso, que isso? Esse... Preciso chegar mais perto. Olha como é que mudou a barra. Eu fiquei pra trás no dano também, né, mano? Comecei a luta junto com os caras, aí é foda. Fiquei com medo de ir direto lá pro outro. Eu tava meio sem vida já. Boa, os caras chegaram de prima. Um teleportezinho. Pode matar esse cara aqui. Caraca. Ó, tô chegando no dano, hein, mano. Chegando no dano dos caras. Eu acho que não vai dar pra chegar, não. Pô, se eu passasse esse pala, velho, eu ia ficar muito feliz. Porque a gente chegou depois na luta. Aqui, eu mosquei. Eu devia ter ido ali já também junto com eles. Eu vou ficar um tempinho... Se bem que eu tenho teleporte, né? Ok. Ai, meu speed, mano. Eu preciso botar o talento de aumentar... Diminuir em um minuto o tempo de... Vamos! Ah, não. Eu não passo, não, velho. Eu tô muito longe dos caras. Fiquei, tipo, quase 100 abaixo do DPS. É. Ó, eu dropou uma ombreirinha. Corinho 50? Equipation? Vamos só equipar essas paradas aqui já, mano. Porque é uma melhoria, né? Essa aqui é melhor pra mim. 1% melhor. Mas qual que é a mais bonita? Nossa, essa aqui é bonitona, hein, cara? Equipar aqui a... Coisa. Isso aqui também. Ó. Você tem level 43? Pelo amor de Deus. Deus do... Do... Do leveling. Isso aqui é o de herança. Eu nem uso esse XP de descanso do set de herança, tá ligado, mano? Então, pra mim, whatever. Porque eu jogo toda hora. Então, toda hora, meu boneco tá fazendo alguma coisa. Não tem descanso pro meu hug. Ó. Vamos botar esse aqui também, que é 50. Cagou todo no meu transmog. Didi. Mas é isso. Pelo menos a gente pegou o level 43. Ó. Tudo isso pra pegar um nível. E a gente vai colocar esse nível onde, mano? Essa é a pegada. Aumenta o leque de faca. Entalha a marca da morte do inimigo, causando 900 de dano em todo sangramento ao longo de 16 segundos. Quando a marca ativa, seu garrote, sua ruptura, venenos letais aplicados ao alvo, duplicados, causa 100% de dano normal. Cara, a marca da morte é da hora de pôr, hein? Mestre Asazena. Enquanto a fortividade estiver ativa, por 3 segundos pra acabar, só a chance de acerto... Isso aqui também é muito forte, véi. 30% de chance de acerto crítico. Isso aqui dá um dano lascado. Putz, marca da morte. Seus venenos de armas, seu dano de natureza ao longo do tempo, suas habilidades de sangramento causam 1% a mais de dano pra cada efeito de veneno, cara. Que a gente coloca no cara, dá... Nossa senhora. Esse aqui dá mais sangramento. Sangramento ocorre 100% mais rápido. Pô, agora eu tô em dúvida, hein, mano? Juro pra vocês. Se eu coloco marca da morte... Aumenta em 15%... Em 15% de seus venenos de arma... Aumenta em 15% o dano de seus venenos... Ah, não. Aqui, ó. Aumenta o veneno primeiro, véi. Esses venenos de arma aqui é muito forte. Aí depois eu coloco marca da morte. Pra ir pro próximo nível aqui, eu preciso gastar mais 3 pontos. Então, provavelmente, a gente vai colocar marca da morte, mestre assassino. Marca da morte, mestre assassino. Aí depois a gente vem aqui pra... Estocada causa 500% a mais de dano e deixa de custar energia. Meu Deus do céu, velho. 500% a mais... Nossa. E esse aqui é o quê? Emboscar e mutilete a 20% distância de fazer com que seu próximo emboscar seja gratuito e possa ser usado sem furtividade. Estância aumentada para 40% se o alvo estiver abaixo de 30% dos pontos de vida. Eu acho que esse aqui é mais legal. Esse aqui é mais legal. Esse aqui também é muito bom, mas esse aqui é mais legal. Beleza? Mano, finalizando o vídeo por aqui. 40 minutinhos de vídeo. Geralmente é esse o tamanho de vídeo que a gente faz mesmo aqui pro canal. Não vou tirar print daqui, não. Ou tira? Printzinha assim, ó. Vou fazer um print, hein? Pra poder fazer aquela thumb que vocês gostam. Ok. Salvei. E é isso, mano. Obrigado mais uma vez pra todo mundo que assistiu. Um grande beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Até o próximo conteúdo aqui no canal. Era mais. Valeu. Falou.